Papão TV apresenta Especial Um oferecimento Unique Estúdio Construção Quadro Engenharia O Pai Sandu apresentou na noite da última terça-feira, dia 27, a sua representante para o concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2015. Trata-se de Larissa Teixeira, atriz de 25 anos. Bom, eu espero, tenho certeza que vocês já estão torcendo muito por mim, porque esse clube é maravilhoso e todo mundo é apaixonado por ele. E eu espero que vocês torçam da mesma forma pela candidata de vocês ao Rainhas. O evento contou com a presença de todas as rainhas dos clubes e associações que já foram apresentadas, além dos organizadores do evento e de membros da diretoria Bicolor, como o vice-presidente do clube, Sérgio Serra. E acho que esse ano a gente vem mais forte, com mais apoio da diretoria, com a expectativa de novamente estar no mínimo entre as cinco colocadas. O diretor social do Pai Sandu, Osmar Belarmino, ressaltou que o Pai Sandu vem forte para este ano, sendo uma das mais cotadas para vencer o concurso. Ela vem aí com toda a sua graça, com toda a sua beleza, para levantar o título de Rainha da Rainha pelo Pai Sandu. A rainha do Pai Sandu do ano passado, Natália Lago, passou a faixa e desejou sorte para a candidata deste ano. Confesso que me bateu uma saudade, me emocionei um pouquinho. A Larissa, linda, tenho certeza que ela vai conseguir levar o título Pai Sandu. E se Deus quiser, estou com fé em Deus que ela vai conseguir sim. Ela é muito linda. O concurso será realizado no dia 6 de fevereiro, no Hangar, Centro de Convenções. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho